Aleluias! A transfiguração e seu motivo. A transfiguração de Jesus era o cumprimento da sua própria palavra. Ele havia prometido a alguns discípulos que algum deles não morreriam enquanto não tivessem visto a sua glória. Lucas 9, 27. E não foi necessário esperar muito tempo, nem mesmo a sua morte ou ressurreição. Ele revelou a sua glória quando ainda estava em seu estado de humilhação. João 1, 14. Filipe 2, 7, 8. E 2 Pedro 1, 16, 18. Tudo isso aconteceu para nos mostrar antecipadamente que antes desta glória Jesus passaria ainda pelo sofrimento e angústia na cruz. Transfiguração. Um verbo que acaba caindo com o significado de transformar. Naquele tempo os pagões criaram uma ênfase de que algumas de suas divindades mitológicas se transformavam em deuses e assumiam formas humanas. Lucas não pretendia associar o mestre a esta conotação e nem que fosse confundido com eles. Este evento no qual Lucas cita em seu evangelho era celestial e singular na história. Seu rosto mudou a aparência e suas vestes resplandeceram de maneira inédita. Mateus 17, 2 nos relata que seu rosto resplandeceu como o sol e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Marcos 9, 3 nos relata que seus vestidos se tornaram resplandecentes em extremo branco como a neve. Enquanto Lucas nos diz que transfigurou-se a aparência de seu rosto e seu vestido ficou branco e muito resplandecente. Esta linguagem escatológica sempre é usada para descrever o próprio pai, Daniel 7, 9, e o filho glorificado, Apocalipse 1, 13. Notamos, irmãos, que a expressão branco é muito resplandecente usada por Lucas. Aparece, irmãos, quer dizer que aparece apenas nesta passagem, mas as três narrativas juntas nos revelam que Jesus e suas vestes resplandeceram como o sol. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, o seu rosto também estava brilhando, estava resplandecente, porque esteve na presença de Deus. Notemos que Moisés e Elias vêm pessoalmente da legitividade ao ministério de Jesus e o próprio Deus o confirma. Este é o meu filho amado. A ele ouve. Moisés havia profetizado a vinda de Jesus, o Messias, em Daniel, em Deuteronômio 18, 18 e 19, e Elias o prontificou como profeta. O texto sagrado, irmãos, diz que apareceram em glória e falavam da sua morte. Em glória que a palavra morte significa saída, partida, falavam da sua ressurreição e a sua ascensão, onde tudo isto aconteceria em Jerusalém. A transfiguração foi uma grande mensagem aos cristãos. Ela veio a dar mais esperança para aqueles que lhe acreditou, fortaleceu a fé de seus discípulos e aumentou a esperança deles. Os três apóstolos tomaram conhecimento do mestre e contemplaram o estado de glória de Moisés e Elias. Na medida em que o crente busca a Deus, ele transforma-se de glória em glória, segundo Coríntios 3,18, e orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Devemos notar que nesse aspecto Moisés representa a igreja que morreu e ressuscitou, enquanto Elias, como não provou a morte e foi levado para o céu, pode representar a igreja arrebatada que não provara a morte. 1 Coríntios 15,51. Jesus nunca fez nada em oculto. Ele sempre revelou a todos a sua glória. Nunca faltou provas de sua idoneidade. Nunca faltou prova da sua mensagem real, verdadeira. Pedro, Tiago e João foram escolhidos talvez porque fossem dos doze os mais espirituais. Só pode discernir o espírito aquele que o tem. Pedro talvez pensou que Moisés e Elias permaneceriam por mais tempo. Por isso fez a proposta de edificar as três tendas. Pedro estava comparando, nesse momento, Jesus igualmente a eles. Por que fazer três tendas iguais? O porquê das três tendas? Mas Deus Pai o interpela dizendo, este é meu filho amado. Uma expressão de separação. Até hoje este lugar é desconhecido. Alguns indicam o Monte Tabor, outros o Monte Hermon. Mas não se chegou a nenhum lugar. Simplesmente a transfiguração, irmãos, veio a confirmar que realmente Jesus era o Messias, o Prometido. E Jesus fez questão de convidar três amigos para testemunhar este grande acontecimento. Aleluias!